Então pessoal, vou estar usando esse motorzinho aqui, é um motorzinho de um terço, você vê, o motorzinho não é fraco até que ele é fortinho, vocês podem ver, é um motor diferente que ele tem duas pontas, uma de um lado e outra de outro, que ele tinha aqui duas turbinas, ele tinha uma turbina de um lado e do outro, que era uma cortina de ar, era um motorzinho de uma cortina de ar que eu desmanchei, aí ele tem aqui, ele tem uma plaquinha, que ele tem um controlador de velocidade, ele tem duas velocidades, então vou reaproveitar esse motorzinho para fazer esse trabalho. Eu vou estar reutilizando essa peça aqui, que era de uma outra máquina minha, então eu desmanchei, vou ampliar ela para ficar mais uma qualidade melhor e vou colocar o disco também. Aí o que é que eu vou fazer, eu vou passar as medidas para vocês, ela tem uma base aqui, ela tem uma base aqui de 25, 25 por 43, e 10 de altura, com esse pezinho de borracha que eu coloquei. aqui no fundo, aqui no fundo, tem uma madeira com 23, e aqui do lado uma madeira com 14, e a altura dela daqui até aqui, ó, tá dando 46, aí tem essa outra base aqui, ó, tem essa outra base aqui, ó, tá vendo? Aqui ela vai ficar 14, 14 por 26, tá? Aqui na parte de cima aqui, ó, tá? Só que é o que eu vou fazer, eu vou ampliar, eu vou ampliar daqui para cá, ó, 8 centímetros aqui, 8 aqui e 8 aqui, só que só até aqui o linhamento dessa madeira aqui. Para fazer a ampliação da mesa, vou usar essa daqui, ó, 27, 27 por 40, e essa daqui é aqui, ó, 14 por 40, aí eu vou parafusar ela aqui, ó, parafusar ela assim, Depois de ter parafusado essa, parafusar na lateral agora, essa aqui também é 14 por 25,5. Vou colocar ela aqui, ó, Depois que ela está assim, ó, agora eu vou colocar uma de 5,5 do lado e a outra de 5,5 do outro. Depois de ter colocado essas duas de cima, vou colocar outra aqui, ó, vou usar a cola, ó, o Judy, essa aqui é instantânea, só para, só para ela segurar, só para ela ficar no local, porque aí depois eu vou parafusar. Vou colar ela aqui. E a outra do mesmo tamanho, coloco desse lado aqui. Isso aqui é para preencher o espaço. E uma embaixo com 8 centímetros. Aqui é só para preencher mesmo o espaço. Agora eu vou deixar isso aqui de lado por enquanto, para então fazer a parte dos rodízios. Aí para fazer o disco agora, da lixa, estou usando essa madeira de pinos aqui, ó, de 18 milímetros, eu cortei um pedaço de 28 por 28. Agora eu vou usar aqui o compasso, para então fazer a marcação, para, para então cortar o rodízio. Porque aí depois de cortar, vai ainda tornear ele para ficar, para ficar certinho. Bom, são duas peças dessas, depois de, depois de pronto, na hora de colar, eu colo ao contrário, ó, o veio dessa tacinha, eu coloco essa assim, ó, para não ter perigo de empenar. Aí para fazer a parte do, do rodízio onde vai a lixa, cortei essa aqui, ó, cortei sete pedaços, de 10 centímetros. Agora eu vou fazer a mesma coisa, fazer a marcação, para mim fazer o círculo. Aí para fazer a parte do rodízio, ó, eu coloquei aqui, ó, eu dividi o centro, aqui, ó, eu dividi o centro aqui, ó, e coloquei esse pino aqui, ó, parafuso que é, certinho aqui, ó, 12 milímetros. Ah, por quê? Porque aí ele vai ficar, já, praticamente, 100%. Por quê? Porque aqui não tem folga, então, ele já vai passar no disco, então, ele já vai ficar, praticamente, 100%. Depois que já, já fiz o furo e já cortei elas, essas duas aqui, agora eu vou fazer, fazer a colagem. Estou usando aqui, ó, a cola UDUDE, porque essa aqui, ó, colou, é garantido mesmo. Colar as duas, colocar aqui, ó, bastante cola. Como eu falei para vocês, agora eu vou colocar, essa aqui, ó, com o, com o veio ao contrário. Aí ela fica bem, bem segura. Eu vou colocar um grão, de um lado, outro do lado. agora é só esperar ela secar. Então, essa daqui, ó, essa daqui é a mesma coisa. Vou colocar primeiro uma. eu vou colocar a cola, e vou colocando elas. Deixar ela bem alinhadinha. Então, pessoal, essa parte aqui, ó, já secou, a cola, isso aqui, ó, com 10 centímetros, tá? E essa outra aqui, ó, também já secou, ó, que eu coloquei duas, para poder ficar mais, mais resistente, porque depois eu vou, eu vou tornear ela, uma diferencinha, para ela não ficar muito, muito fininha. E aqui também, não tem perigo dela empenar. Poderia ser, só uma dessa já dava. Mas, para não ter o perigo de empenar, então, eu coloquei as duas, uma contra a fibra da outra. Então, eu vou colar primeiro essa daqui, ó. Essa parte aqui do ferrinho, eu aumentei ele um pouquinho, só dei um pedacinho menor, para poder pegar, essa parte toda, tá? Aí, eu vou usar a cola componde, para então fazer a colagem, né? Tem algumas pessoas que falam, você não mostrou a cola, qual que é a cola? é essa aqui, ó, eu uso a da Vedacito, mas tem outros fabricantes, tá? Tá o nome aqui, ó, é componde, adesivo estrutural, tá vendo? Ela é própria para ferro mesmo, tá? E aí, ele cola madeira também. Eu já preparei a cola aqui, ó, um pouco do componente A, e um pouco do componente B. Tá vendo? não. Então, eu vou colocar, encaixar ela aqui, já com a cola. Eu vou colocar, um pouco da cola, aqui dentro do furo. Colocar um pouco aqui, ó, dentro do furo, para na hora que encaixar, só que com cuidado, né, para não deixar a rebarba, e ela não colar, aqui na parte do fundo. Vou encaixar ele. Dá uma batidinha aqui, para ele. Aqui está bom. Depois que eu coloquei essa, aí eu vou colocar um pedacinho de, um pedacinho de plástico aqui, vou virar ela aqui, pedacinho de plástico, para, para poder a cola não grudar, aqui. Então, eu fazer essa parte aqui, essa parte de cima. Aí, para fazer essa, colocar esse outro aqui, ó, eu vou, eu vou usar essas madeirinhas aqui, ó, para servir como guia. Por quê? Porque eu vou, eu vou tornear só um lado. Esse lado aqui, eu já quero ele deixar ele, quase 100% certo. Porque se ele ficar, para ele não ficar assim, ó, desalinhado. Por isso que eu estou usando, porque essa parte aqui, ó, é alinhada certinha. Então, vou usar duas madeirinhas, essas, essas duas madeirinhas, tem 5 milímetros. Eu vou colocar ela aqui, para ela apoiar bem, a parte do, a parte do rodízio. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar, colocar a cola aqui, para então encaixar, encaixar no eixo. agora, vou encaixar ela. Então, pessoal, a cola já secou. Ó, tanto na parte aqui, onde vai colocar, a cinta. E essa parte aqui, ó, também já secou. O que é que eu vou fazer? Agora, eu vou prender, vou prender o motorzinho, aqui na mesa. Ó. Vou prender o motorzinho, aqui na mesa, para então eu, é, tornear ele, para ficar bem certinho. E aí, depois de ter tonilhado, eu vou agora, colocar, aqui na base, essa parte da base, eu fiz esse encaixe aqui, ó, para entrar a parte do disco. Tá? Essa madeira aqui, é uma madeira, uma madeira maciça, então ela não foi cortada toda. Tá? Vou colocar ela aqui, ó. Agora, vou, vou parafusar ela aqui, ó. Ela tem uns furinhos aqui, ó. e dois furinhos aqui na parte de cima, e dois furinhos aqui na parte de baixo. Eu vou estar colocando aqui, quatro parafusos. Tá bem, bem seguro. e dois furinhos aqui na parte de baixo. Agora, ó. Agora, vou encaixar aquela, aquela mesinha que eu fiz aqui, para colocar na altura, para então fazer aqui, fazer a marcação. Fazer a marcação aqui, onde eu vou, onde eu vou fazer o corte. Agora, eu vou cortar aqui, que é o tamanho do disco. Já fiz o corte aqui, ó. Vou encaixar ela aqui, ó. Essa parte aqui, ó, dessa madeira, vai pegar aqui pela frente. Mas vai dar, no caso, por dentro. tá pegando um pouquinho, aonde? Ó. Aí, eu cortei esse pedaço aqui, ó. Ó. É, vinte e três e meio, o vinte e seis. Eu vou encostar ela aqui, porque aí, eu vou fazer um encaixe aqui, ó. Fazer um encaixe, marcar aqui, para tirar essa diferença, para trazer para cá, Marquei aqui, já vejo aqui, ó, quanto que tem de largura aqui, ó. Tem, tem, ó. É, vinte e seis milímetros. Eu coloco os vinte e seis milímetros aqui. Fiz aqui o encaixe, ó. Eu estou preparando todas as madeiras, depois eu vou fazer o sistema de, de prender essa madeira, para ela ficar, para ela ficar presa certinha, ó. Agora eu vou, vou cortar uma outra aqui, ó, para mim, então, fazer esse acabamento. Então, essa daqui, que é a parte da frente, ó. está dando, ó, vinte e um e meio, vinte e três e meio. Eu vou usar, vou usar aqui a cola, cola instantânea, cola instantânea UD UD, para mim colar essa pequenininha aqui, ó. É dois e meio por seis. Vou colar ela aqui, colar ela aqui, ó. Agora eu vou parafusar, parafusar essa aqui, ó, retinho aqui, e... 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 fazer ela direitinho aqui... e... e... então, pessoal, essa parte aqui, ó, já está presa, essa aqui, ó, eu parafusei aqui, ó, parafusei aqui, depois do acabamento, e essa daqui também parafusada, essa parte de dentro aqui, ó, está vendo? É... como eu falei para vocês, estou usando esse motor, que estou reaproveitando, então, eu estou aproveitando a parte elétrica, do jeito que ela era, para manter o original. Então, é... essa parte aí, quando vai para o interruptor, né, que vai ser aqui em cima, e a outra parte aqui, ó, onde tem uma plaquinha, aí eu fixei tudo aqui, ó, para ficar preso aqui, não pega na lixa, e aqui onde vem o rabicho aqui, ó, vai ser ligado na tomada. Aí, agora eu vou fazer agora, essa parte aqui, ó, vou colocar a câmera aqui, ó, aí para fazer essa parte, essa parte, eu vou colocar ela aqui, ó, nivelada, nivelada certinho, eu vou usar um grampo, vou usar um grampo aqui, ó, para poder manter ela firme, vou colocar um grampo do lado, outro do outro lado. Agora que eu já prendi aqui, olha o que é que eu vou fazer, ó, agora eu vou fazer um furo aqui, ó, vou fazer um furo com a broca de um quarto, um furo aqui, outro aqui, outro aqui, ó, pelo outro lado, e outro aqui, ó, nessa ponta, ó, aqui, ó, porque aí o que é que eu vou fazer, é, depois que eu fizer o furo, que é para ficar centralizado, eu tiro essa parte, e coloco aqui, ó, na parte de baixo, essa porca aqui, essa porca com trava, beleza? Então eu vou fazer a furação, então é aqui, ó, vou colocar uma trava aqui, ó, vou colocar uma aqui, outra aqui, aí na parte de trás, eu vou colocar uma nessa ponta, e a outra vai ser, e a outra vai ser aqui, ó, agora eu vou colocar, as duas porca aqui, ó, vou estar usando aqui, ó, essa cola instantânea, essa UD, que essa aqui bateu, soldou, ó, vou estar colocando aqui, que aí depois que, que prensar ela aqui, aí já era, aí coloquei as duas aqui, ó, agora nessa parte da tampa, que vai, que vai um aqui, ó, vendo como que ela fica, aí depois coloquei a porca, agora, parafusinho, é, estou colocando esse parafusinho aqui, só para testar, tá, mas vai ser um, um parafuso, com a rosca panela, rosca panela não, rosca chata, para poder, ó, para poder não ficar assim, a cabecinha para fora, tá vendo, então pessoal, tem essa peça aqui, ó, que já era dela, tá, já é um controle de velocidade, né, tem alta rotação e baixa rotação, eu vou colocá-la aqui, deixa eu levantar um pouquinho a câmera, para ver melhor, vou colocar ela, vou colocar ela aqui, o que é que eu vou fazer, curtei essa madeirinha aqui, ó, que é o mesmo tamanho aqui, eu vou, eu coloco ela aqui, ó, coloco ela aqui, ó, ó, e aí, esse acabamento aqui, tá vendo, então pessoal, dando continuidade, ó, esse, esse aqui, ó, esse rodízio aqui, é o mesmo tamanho do outro, que eu coloquei no, no motor, só que esse eu coloquei um rolamento aqui, ó, um rolamento de 35 milímetros, aqui, a parte externa, e a parte interna, é, 5 oitavos, tá, 5 oitavos, aí eu estou usando, esse eixo aqui, com o eixo, ó, coloquei aqui, uma porca, e uma contra porca, e uma porca de pressão, uma porca não, uma roela de pressão aqui no meio, para não, para não, para não soldar, aí eu vou colocar, a outra porca aqui do outro lado, essa parte aqui, ó, não pode colocar, opa, não está vendo, então, pessoal, para fazer a parte de cima agora, do rodízio, é, esse rodízio aqui é do mesmo, a mesma medida do rodízio aqui, que eu coloquei no eixo do, no eixo do motor, só que esse aqui, eu coloquei, o rolamento do lado, e o outro do outro, encaixado, com a cola estrutural, tá, e, o rolamento de 35 milímetros, aqui ó, na parte, na parte externa, né, tem alguns rolamentos que dá 32, e o furo aqui no centro, de 5 oitavos, aí eu vou estar usando esse, esse eixo aqui ó, vou estar usando esse eixo de 5 oitavos, opa, estava um pouco baixo aqui, é, vou usar o eixo de 5 oitavos, colocar ele, encaixar ele aqui, uma porca e uma contra porca, para não deixar folgar, é, e colocar outra porca do outro lado, e portanto, não pode colocar a roela grande aqui, senão a roela pega na beirada aqui do, do rolamento, e impede, impede o funcionamento do, do rolamento, vou colocar ele aqui ó, ó, aí eu vou colocar uma roela grande, para então eu, encaixar ele aqui ó, na furação ó, deixa eu, deixa eu virar um pouquinho aqui ó, para vocês verem ó, ó, fiz, ó, fiz essa furação aqui ó, ó, fiz essa furação aqui, e essa chapinha aqui ó, uma cantoneirinha, ó, com furinho, onde eu vou fazer o sistema aqui, para, para fazer a regulagem, a regulagem da cinta, para então, colocar de volta, colocar ela assim ó, nessa posição, tá vendo, aí antes de colocar essa parte, eu vou colocar logo, a parte da cinta, ó, para aqui o sentido, eu estou usando essa, essa daqui, a medida dessa cinta, ela tem aqui ó, ela tem, 100 milímetros, 100 milímetros, é, por 920, ela assim ó, dobrada, ela assim ó, 920, e 100 milímetros, eu vou encaixar, vou encaixar ela aqui ó, no sentido, no sentido certinho, ó, para encaixar é muito fácil ó, tá vendo, por isso que já tem essa, essa abertura aqui ó, ó, está um pouco escuro, mas ó, eu encaixei, tá, aí agora já tem como eu, regular, colocar aqui ó, ó, aí eu coloquei a porca, aqui, desse lado, e agora o esticadorzinho aqui ó, a porca de 5 oitavos, está vendo, com um parafusinho, é, soldado, aqui ó, eu vou encaixar ele aqui ó, ó, está vendo ó, está vendo, que ele vai, ele vai aqui ó, tá vendo, aí eu vou colocar o outro lado, para vocês verem, para vocês verem, o outro lado a mesma coisa, aqui para vocês verem, o outro lado a mesma coisa ó, parafusinho aqui ó, para, a porquinha, com parafusinho, para esticar ó, vai rodando ele, até ele chegar, nessa, na medida aqui do fundo ó, aqui agora é só colocar, vou colocar a arruelinha, se eu desencaixar o cabo aqui, não tem problema, porque esse cabo aqui, eu ainda vou, arrumar a localização dele certinho, e aí coloco aqui ó, a porca borboleta, o outro lado, a mesma coisa, está um pouco escuro aqui, o local, vou colocar aqui, aí fica colocado aqui ó, agora só ir regulando, regulando do lado, e também do outro, e vendo como que, como que está, e a pessoa, antes de ligar o motor, pode rodar um pouquinho assim ó, com a mão, com a mão mesmo, para ver ó, igual ó, ela está puxando para cá ó, está vendo, se ela está puxando para cá, eu tenho que levantar mais, esse lado aqui, agora já está certinho ó, vou ligar agora, para ver como que está, deixa eu ver se está, liguei só um pouquinho né, porque para não ter o perigo de cair, então pessoal, agora que a cinta, já está regulada certinho, o que é que eu vou fazer, deixa eu colocar a câmera para cá, para vocês verem ó, aqui está um pouco escuro, deixa eu melhorar a iluminação aqui, porque tem uma das minhas lâmpadas, aqui do teto, que queimou, então eu vou fazer o seguinte ó, em tudo que a cinta, já está no lugar, eu vou encostar ela aqui ó, vou encostar ela aqui, e fazer a marcação aqui ó, a marcação aonde que a cinta passa, para então eu fazer um corte, então pessoal, agora está prontinho, já está prontinho para uso, a parte daqui ó, também já coloquei, já coloquei a lixa, já coloquei a lixa no disco, eu coloquei ela com cola, com cola de contato, porque em tudo que aqui atrás é chapa, na hora que quiser trocar a lixa, só arranca essa aqui ó, limpa com álcool, com álcool não, com o time, a parte do resíduo de cola que ficou, e coloca, e coloca outro, porque com velcro, eu não vou encontrar, com velcro desse tamanho, toda vez que for colocar uma lixa, ter que ficar colando um velcro, então vai sair muito caro, é, inclusive a, a imagem eu acho que ela está, está um pouco meio escura, por causa das minhas lâmpadas aqui, que eu estou arrumando ó, está prontinho, vou ligar aqui para vocês verem como que, é ligar e já fazer um teste, para vocês verem, e vamos abrir. Ficou super bacana É indispensável Numa maçanaria Porque às vezes a pessoa quer arredondar a ponta de uma madeira Quer desbastar a ponta de uma madeira Assim ó, pra ficar A ponta arredondada E aí muitas vezes você vai precisar Essa lixa aqui Essa lixa aqui na cor meia verde Ela serve tanto pra madeira como pra ferro De repente você quer afiar alguma coisa Então você pode usar essa parte aqui Se quiser usar só madeira Pode usar essa parte aqui Se for uma peça pequena E os sapatos for uma peça grande Aí ó, você tem espaço aqui ó Na parte da mesa pra você Pra você ó Trabalhar tranquilo Ó, tá vendo como que Como que ela ficou Depois de pronta Tá vendo ó Ficou super bacana Vai servir muito Pra o meu trabalho Tá vendo o espaço aqui É um pouco pequeno Que eu tô arrumando aqui ó Mas ficou funcionando muito bem Pessoal, como vocês viram no passo a passo Não é difícil de fazer Um motorzinho de tanquinho Um motorzinho de máquina de lavar Você consegue fazer ó Uma lixadeira dessa aqui ó Com duas funções E vai ficar super bacana Pro seu pequeno trabalho Pro seu artesanato Vai funcionar muito bem Você pega um motor de tanquinho Funciona legalzinho Você comprar um motor de tanquinho novo Que custa em média de 180 reais Você vai ter uma máquina dessa aqui ó Pra usar muito Usar Não sem ter problema nenhum Só trocando as lixas E pronto É como vocês viram né Pra trocar a cinta aqui ó Só tirar a mesa aqui Os parafusinhos da mesa Tirar fora E tirar essa porca aqui ó E puxar E puxar a cinta fora E colocar a outra Super bacana Vai servir muito pro meu trabalho É... Na montagem eu usei aqui ó Eu usei a cola UD UD A cola UD UD instantânea E também usei a cola UD UD branca É... Que dá uma resistência boa Né... E também facilita muito Na linha da montagem Né... Principalmente a cola A cola... É... Instantânea Você tem uma pequena peça pra colar Então você... Você coloca ela Você cola ali Vai colar instantaneamente E depois Vai facilitar pra você parafusar Se você não tiver até um grampo Vai facilitar usando Usando essa cola Então... É... Tá prontinho Eu não usei ela bastante Assim pra mostrar pra vocês Em detalhe Por quê? Porque vocês já viram No passo a passo Né... Como que é a fabricação Funcionando Ela é mais ou menos No estilo de uma outra Que eu já tinha Só que eu incrementei Mas era um pouco, né Acrescentei o disco E aí ficou Super bacana Então pessoal Você que tá chegando agora E ainda não me conhece Eu sou o Marcelo E esse é mais um vídeo Do canal Marcenaria Cedrinho Se você ainda não é inscrito Se inscreve pra dar um apoio No meu trabalho também O seu like é muito importante Eu vou ficar muito agradecido Pela força que você tem dado Ao canal Marcenaria Cedrinho Beleza? Valeu Grande abraço Marcenaria Cedrinho